Olá curiosos, tudo bem com vocês? Hoje estarei falando daquela que é considerada a mãe de todas as artes marciais, o Kung Fu. As artes marciais são assim denominadas por apresentarem a proposta de desenvolvimento integral do praticante, a partir de técnicas corporais especificamente desenvolvidas para o combate e associadas a uma prática rigorosa disciplinadora, que se apresentam de modo mais abrangente do que simplesmente um mecanismo de luta. O Kung Fu é uma arte marcial que nasceu na China. A tradução literal do mandarim significa trabalhar duro ou tempo e habilidade. Para os chineses a expressão também é usada para se referir a algo que foi adquirido com muito esforço e competência na luta corporal. Originalmente chamado de Ushu, que significa Arte da Guerra, em mandarim, o Kung Fu surgiu da necessidade de lutar contra animais ferozes e inimigos. Esse estilo de luta teria sido criado há aproximadamente 4 mil anos. O Kung Fu é considerado uma das artes marciais mais antigas do mundo. Existem muitas lendas sobre a verdadeira origem da luta. A mais conhecida narra a história de um monge chinês chamado Tamo, que subiu em uma montanha para observar o movimento dos animais, as posições em que lutavam e como se defendiam. A partir dessa observação teria surgido o Kung Fu, que para os orientais é considerado uma arte e não uma luta. Sabe-se que durante muito tempo, os ensinamentos do Kung Fu ficavam restritos aos monges. Somente por volta do século XIV é que a técnica passou a ser ensinada a todos que tivessem o interesse. Características do Kung Fu O Kung Fu tem o objetivo de desenvolver corpo e a mente, criando disciplina, persistência e respeito aos limites dos indivíduos. Há uma filosofia por trás da arte marcial que busca a evolução dos praticantes, ensinando a serem derrotados e encararem novos obstáculos sem desistir ou desanimar. Seu objetivo maior é a busca pela integração do homem ao meio ambiente através da harmonia com a natureza. O praticante deve buscar o autoconhecimento, a melhoria na saúde e, em caso de necessidade, a defesa pessoal. Esses preceitos fazem parte do Kung Fu tradicional, que ainda foca parte essencial do treinamento na filosofia chinesa, sendo praticado por pessoas de todas as idades. Existem inúmeros golpes no Kung Fu chamados de estilos e normalmente estão relacionados com seres ou elementos da natureza. Muitos estilos se inspiram nos movimentos dos animais e, por isso, recebem os seus nomes. Alguns dos estilos do Kung Fu são estilo águia, estilo bêbado, estilo shaolin do norte, estilo dragão, estilo garça, estilo tigre, estilo louva-a-deus, estilo macaco, estilo serpente e muito mais. Para se ter ideia, são mais de 100 estilos de Kung Fu catalogados no mundo todo. Para o Ocidente, a imagem do Kung Fu foi expressa em filmes hollywoodianos, produzidos em meados do século 20. Nesses filmes, os detentores da prática do Kung Fu realizam movimentos inimagináveis em outras culturas. Acredita-se que alguns monges chineses são capazes de executar movimentos tão inesperados quanto os reproduzidos cinematograficamente. Alguns dos responsáveis por trazer o Kung Fu para o Ocidente foram Samu Wung, Jet Li, Jackie Chan e Bruce Lee, que são grandes nomes na indústria cinematográfica. E se você quiser saber mais sobre a história dos outros tipos de artes marciais, é só comentar aí embaixo qual você quer ver. A mais comentada irá ganhar um vídeo. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Até a próxima!